Alex in the Beat Você sempre se fez homem mais bonito Importante daquela aldeia Mas coitado de ti tudo modificou Tua vida mudou pra vida Hoje aquele que mais você desprezou São quem te pegou com duas mãos Você se fez o importante Se esqueceu que na vida há compaixão E agora você solta a chorar De tanto pensar Que aquela vida nunca ia acabar Mas agora só você solta a chorar De tanto pensar Que aquela vida nunca ia acabar Não adianta, não adianta se acabar Assumir as consequências Não adianta, não adianta se exaltar Assumir as consequências Não adianta, não adianta Assumir as consequências Não adianta, não adianta Não adianta, não adianta Assumir as consequências Dizem que a vida é viravolta Hoje você é quem bate as portas Tua vida é viravolta Tua vida era humilhá-la na banda Alegando que te veja com os cotas Hoje aquele que você desprezou São quem te pegou com duas mãos Você se fez o importante Se esqueceu que há compaixão E agora você solta a chorar De tanto pensar Que aquela vida nunca ia acabar Mas agora você solta a chorar De tanto pensar Que aquela vida nunca ia acabar Não adianta, não adianta Se acabar Assumir as consequências Não adianta, não adianta se exaltar Assumir as consequências Não adianta, não adianta Assumir as consequências Não adianta, não adianta Assumir as consequências Não adianta, não adianta se acabar Assumir as consequências Não adianta, não adianta se exaltar Assumir as consequências Não adianta, não adianta Assumir as consequências Não adianta, não adianta Assumir as consequências Não adianta, não adianta se acabar Assumir as consequências Não adianta, não adianta se exaltar Assumir as consequências Não adianta, não adianta Assumir as consequências Não adianta, não adianta Assumir as consequências Legenda Adriana Zanotto